Música Eu te mato com a fama, cê não aguenta, aqui arrebenta É uma fama com uma P40 Ah, P40, a sua rima não sai ilesa Fama é um caralho, fama não me interessa Tudo que você entende, cê é um papa ou Cê quer fama, eu quero lutar pelo meu povo A gente luta pelo povo com a nossa poesia Tamo nessa correria, tamo noite e dia Então cê tá ligada que nós faz pela cultura Nós aqui hoje nessa rima representando a rua Não é só questão de fama, é de ser verdadeiro Tipo só de gato, não quero buchicho Só quero dinheiro Tamo pra entender que eu sempre prospero Essa BK que é uma questão venecial, só que sem tempo Ah, demorou, não facilito É o zóio de gato, desse jeito Você é a fábrica de bico Fala mal demais, a quiser provir Fala pra cá, porque quem tá na voz é de um sim Na voz é de um sim, fala que é verdade É piquíssimo, mas enquanto isso Fala de barra e cachisco É piquíssimo, mas na verdade O vício não é seu, então Tem cérebro humano, pergunto o pior pra daí Até agora, quem é que tá puxando mais Então cê tá ligado agora, cê se fodeu Quis procurar meu cérebro, mas me enxergarei o seu Então é tu, agora nesse proceder É zóio de gato, logo hoje que faz 5 anos que eu ganho de você Aê, pegou a visão da disposição Eu te mastigo, não é zóio de gato, é zóio de gavião Ai, 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 mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aquelas de barboa Vem, vem Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue É sangue, mas também corrosão A gente traz morte, mas também informação Porque isso que eu trago sem cortesia Porque é de graça, mas cê nem entende, agora é assim Então eu chego nessa rima que incendera Vou até pra de paz mina me levar um cigarrinho na cadeira Porque eu dizem, hoje um pavilho é um zoom Assino de uma vez dois, cento e vinte e um Você quer cigarro aqui nesse detalhe Para fumar seu hente enquanto eu faço rima tipo hente Miley E olha que eu nem curto o M nem bala nesse pique A sua derrota é uma história inteira e nem é da torre pique É remontempo as considerações Cê sabe que cê tá na rua das ilusões Eu faço freestyle louco, esse é um estilato Eu falo de cigarro, menos cigarros e mais abraços Eu falo um pouco da ilusão, mas a gente cortecia Tô no fundo da ilusão, mas no outro teve um bom dia Olha só, cê não pede a referência, cê não entendeu Mas é só a referência Vai chegar na consciência, o mano pode falar Então chama nas ideias pras ideias Nós troca aqui o bagulho e acaba um outro E a gente vai a parte Você tá dançando demais, só que você é irrelevante Você nem pegou a visão aqui desse frio Não é do Luzer e noventa, mas tem que um abraço Relaxa, pode contar aqui E ae, eu não falo de abraço Cê fala de cigarro, essa batalha eu te amasso Ah, mas nada viu, tô fazendo a sequela Era zói de gato, mas mano eu sou zóio de Tandera Acabando contigo a todo momento Gesticular não Aguenta meu parceiro Venceram! 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 Um cigarro na cadeia, cê quer fumar Eu quero escrever pra cadeia dos menores Pra livrar, porque é isso que eu espero Porque é o melhor dos outros, você sabe Eu sempre prospero Então na cadeia hoje eu já me livrei Explico agora que você eu sou sensei Sabe? Eu chego na sagacidade Até porque mês que vem começo na universidade Que bom, agora o papo é ligeiro Mas você sabe que ainda tem muito prisioneiro Por isso que eu não vou parar de lutar Mesmo que a minha liberdade seja o meu lar Mas a liberdade vai cantar E pra isso, mana, nós vai lutar Vamos escrever na nossa poesia Vamos liberar a nossa poesia Pra isso não, a liberdade não existe Isso é medíocre Na verdade nisso a gente existe A liberdade é só o padrão Olha pra Marx e fez isso Marx na sessão Eu te explico aqui nessa sociologia É revolução do proletariado É o que Marx pregava e o que Marx sentia O proletariado é a luta de classe Mas você rima, mas você nunca teve classe Enquanto isso, você não entende, você sabe Caralho, foi mal Oh, 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 oh oh, oh 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 Eita, cara, cara, olha Oh, 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 oh Boa himpa que eu não tenho classe E quantas vezes estou sem moedinha pra pagar o meu passe Pra poder estar estudando Porque um dia você chama dada de doutora Eu quero ser doutora Mas você mente o dia inteiro Pra mim classe nunca se tratou de questão de dinheiro Questão de classe é o que você tem É que nem caráter, mano E isso que me ouve A transparência, a classe, eu não tenho E eu chego a fazer muita treta É mina, é MC e é preta As mina na rima, pô Em março aí, batalha das mina Aqui na batalha do galo, certo? Aqui no galo é só uma que ganha E a outra? A bonha! Começou aqui na Vene, vamos aqui Quem acha que a Veneziã foi mais criativa no terceiro round E faz barulho Quem acha que a VK foi mais criativa no terceiro Faz barulho É, mano Ai, ai, ai Só pra confirmar, Fabi Barulho, muito barulho, pra cima da Veneziã Barulho, muito barulho VK, VK, VK Ai, a Dilzinha do pré-campeão da noite Parulho Parabéns, parabéns, parabéns Fustamento, tamo junto Ai A Lua para 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 a